Fala galera, boa tarde. Estamos começando nosso primeiro podcast do Matrix para conversar aqui hoje com a Azevedo e Travassos. Fiz o convite ao chairman Gabriel Freire para trazer um pouco de visibilidade da companhia, mas também comentar sobre o aumento de capital que foi anunciado recentemente. O objetivo do nosso podcast aqui é conversar sobre a companhia, seu planejamento estratégico e a execução deste, com o objetivo de ajudar vocês a tomar a melhor decisão de investimento. Saber se tem sentido essa ação ou essa companhia entrar no seu portfólio, qual estratégia é mais adequada e aderente e obviamente se está aderente também ao seu objetivo e horizonte de trajetória de investimento. Então, Gabriel, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Se apresente aí, por favor. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar falando com todos. Meu nome é Gabriel Freire. Como o Hugo falou, eu sou o presidente do Conselho de Administração da Azevedo e Travassos. Estou a assumir esse posto logo depois que a Rocket Investimentos assumiu o controle da companhia. assumiu o controle da companhia em dezembro de 2019. Em maio de 2020 foi a minha eleição para o Conselho de Administração. Agora, então, estou iniciando meu segundo mandato e tive o prazer de liderar o processo de reestruturação da Azevedo ao longo desses últimos dois anos e tenho mais dois anos pela frente aí para conduzir o Conselho. E o que a gente observou foi uma belíssima caminhada desde que vocês entraram dentro da Azevedo, com essa reestruturação completa da companhia. Conta um pouquinho para a gente como foi fazer esse investimento, dado que você é advogado. Então, muita gente olha a empresa, é uma ipecista e hoje tem um controlador advogado. Para mim é um prazer falar disso, é um assunto que sempre me empolga muito, porque a Azevedo é um case de reestruturação realmente de muito sucesso. A companhia, só contando um pouquinho da história da companhia, a companhia foi fundada em 1922. Daqui a um mês, exatamente, na verdade, um pouco menos de um mês, ela vai fazer 100 anos. E durante o primeiro período da companhia, ela foi controlada pelo Francisco Azevedo e Francisco Travassos, que eram os fundadores da companhia. Depois disso, no começo da década de 60, o controle foi vendido para o senhor Bernardino Mendes, que é um empreiteiro, foi falecido já, mas foi um empreiteiro muito importante na história da engenharia do Brasil e ele conduziu a companhia até 2000. A família Mendes, ele faleceu no começo da década de 2000, mas a família Mendes conduziu a companhia até a Rocket assumir em dezembro de 2019. E eu, pessoalmente, sou advogado, como você falou, e atuo em reestruturação de empresas desde 2005, desde o advento da Lei de Recuperações Judiciais. E, por uma feliz coincidência, eu estava inserido no mercado de infraestrutura desde o começo da década de 2010. Eu comecei atuando na reestruturação da Inepar, depois atuando como advogado. Porque todo mundo conhece um pouco de Inepar. É, companhia aberta, exatamente. Atuando como advogado na reestruturação da Inepar, lá eu assumi uma cadeira de quase um CRO, Chief Restructuring Officer, na posição de diretor jurídico da companhia. Ajudei a montar, ajudei intensamente a montar o plano de recuperação judicial da companhia, assinei a petição de recuperação judicial dela. Depois participei da, fiz também, fui advogado líder da recuperação judicial do Estaleiro Ecovics, participei, fui advogado também da recuperação judicial de outras empreiteiras menores, como Empave. Então, eu estava já inserido no mercado de infraestrutura. E via toda oportunidade potencial. Exatamente. Eu conseguia, eu já estava bem acostumado com o mercado, com as oportunidades que o mercado tinha, que tinham sido trazidas pelos reflexos da Lava Jato. É isso que eu ia te perguntar. Então, a Lava Jato foi não responsável, porque, obviamente, ela não foi gerada de vontade das companhias, mas sim por decisões equivocadas de empreiteiras e, obviamente, de concessionárias. Mas, a partir da Lava Jato ali, teve uma ruptura que acabou impactando nas companhias e gerando diversos processos de recuperação judicial. Sem dúvida. O mercado de infraestrutura brasileiro, o Brasil é um país que demanda infraestrutura eternamente. Ele tem, é um país de dimensões... Historicamente frágil e que tem esse potencial. É, com dimensões continentais, precisando de uma infraestrutura muito mais maior do que a que tem investimentos muito mais maciços e sem ter. Então, essa situação histórica do país levou a um mercado de infraestrutura que era muito organizado. Era tão organizado que terminou... Cominou na operação Lava Jato. É, em cartéis e tudo mais. O que terminou causando a Lava Jato e a Lava Jato terminou desorganizando. Na medida em que ela terminou prendendo muitas pessoas que eram líderes dessas empresas, e terminou fazendo com que as próprias empresas se tornassem blacklisted do ponto de vista de compliance, um dos reflexos da Lava Jato foi a desorganização total desse mercado. E essa assimetria terminou trazendo muita oportunidade para várias empresas. Foi nessa época... Aliás, nessa época não. O que aconteceu, voltando à história da Azevedo, foi que em 2015, quando começou... Quando explodiu a Lava Jato e começou a trazer essa situação de impossibilidade de execução da atividade operacional para várias empresas, a Azevedo começou a ser procurada novamente por muitos clientes antigos da Azevedo. E ela teve um crescimento exponencial no ano de 2015 que a administração da época imaginou que iria seguir para nos anos seguintes. E o que aconteceu foi que, não por culpa da Azevedo ou de qualquer outro player do mercado, o mercado de infraestrutura implodiu. A Petrobras estava adiando seus investimentos o máximo que podia, porque ela estava descapitalizada. A Vale estava enfrentando problemas próprios, com as questões dos acidentes de... Ambientais ali, né? Para Madinho e Mariana. O próprio BNDES, que era... Motor de infra, que estava fechado. Exatamente. Então, foi uma tempestade perfeita. A partir de 2016, que terminou enxugando a liquidez e os investimentos que seriam feitos no mercado de infraestrutura e atingiu a Azevedo em cheio, porque ela estava preparada para decolar e foi como se tivessem arrancados os motores dela. E isso, o reflexo disso na atividade operacional da Azevedo foi uma redução drástica do seu backlog nos anos seguintes, 16, 17, 18, e com isso ela foi queimando o seu caixa. E em 2019, ela entrou no ano de 2019 com uma expectativa de receita de 3 milhões de reais, ou seja, anuais. E para pagar a dívida, provavelmente, que tinha sido contratada... De 200 milhões de reais. E aí, isso, obviamente, deixou ilíquida e engessada e levou a uma reestruturação. Exatamente. Mas é importante mencionar que a Azevedo Travassos nunca participou de nenhum processo de recuperação judicial ou extrajudicial. Ao longo dos 100 anos da vida dela, ela nunca teve, considerando a lei anterior, nunca teve concordata, nem recuperação judicial ou recuperação extrajudicial. O que a Rocket fez, quando assumiu o controle da companhia, em dezembro de 2019, foi montar um plano excelente, mas que previa a capitalização da companhia via mercado de capitais. Então, o que aconteceu com a companhia? Isso tudo que eu estou te contando é objeto de fatos relevantes, que já foram publicados ao longo da história da reestruturação da companhia. Então, a primeira coisa, o primeiro passo da reestruturação foi a realização de um empréstimo pela Rocket, nova controladora, para a Azevedo Travassos, em dezembro de 2019, que permitiu a retomada da atividade operacional da Azevedo Travassos. Aquela receita, aquele receita, não, desculpa, aquele valor que ela recebeu, como um adiantamento para o futuro aumento de capital, ele foi aplicado integralmente para recontratar engenharia e orçamentação e um mínimo de back-office da companhia. E essa equipe recontratada foi a campo e logo no primeiro mês de operação, dessa nova retomada de operação da Azevedo, a Azevedo contratou duas obras, que são obras hoje relativamente pequenas para a companhia, ou pequenas, na verdade, mas foram muito importantes na história da retomada da operação da Azevedo. A primeira obra se chamava Tecã, é um gasoduto que foi contratado pela Petrobras, uma obra de 10 milhões de reais, e a segunda foi uma adutora no Rio Paropeba, contratada pela Vale, que era um valor total de contrato de 110 milhões de reais, mas a Azevedo não tinha tamanho ainda para contratar, então ela fez um consórcio com a Infracom e a MP de Engenharia. As duas obras já foram entregues, foram entregues com muito sucesso, e um ponto super importante de mencionar é que ambas foram entregues com a nota máxima, tanto para o cliente Petrobras quanto para o cliente Vale. Uma percepção de qualidade de entrega. Exatamente. Isso no meio da pandemia, no meio de um mercado inteiro... Travado, hein? Travado, exatamente. E a Azevedo se recuperando, mesmo assim, conseguiu entregar as duas obras com a nota máxima. Mas então isso foi logo no primeiro mês. Depois que eu já tinha percebido que a atividade operacional, a retomada da atividade operacional estava garantida, aí a gente começou a focar na recuperação da empresa em si, na reestruturação da empresa em si. E começamos pelo passivo tributário. A companhia tinha um passivo tributário, na época, de cerca de 50 milhões de reais, e esse passivo, ele tinha sido... Ela tinha sido excluída há pouco tempo do refis. E, na época, era possível, né? Existia uma portaria da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que permitia a reinclusão das empresas no refis. Então isso ajudou a encaixar esse passivo para ser reestruturado. Exatamente. O que aconteceu a partir dali foi que a companhia procurou, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conseguiu autorização para ser reincluída. Na verdade, ela terminou trocando o regime de recolhimento, ao invés de ser um percentual sobre o faturamento do mês anterior, que era a regra inicial do refis, passou a ser parcelas lineares. E ela reparcelou a sua dívida em 600 parcelas lineares. É, 600 é... É bastante. É bastante coisa. Mas isso vai permitir a companhia liquidar o seu passivo sem que haja uma oneração muito grande do fluxo de caixa. Ela tem, a partir daquele momento, ela obteve regularidade fiscal. De lá para cá, então, nunca mais perdeu regularidade fiscal. E esse foi o primeiro marco de entrega da administração e da reestruturação da Azevedo. Da reestruturação da empresa e tal. Em 60 dias, começando a pandemia, a companhia já tinha... Operou a operação e, na sequência, já começou... E já tinha regularidade fiscal. Exatamente. A gente brinca na equipe que me ajudou a reestruturar a companhia que o projeto era tão legal, era tão bom, tinha sido tão pensado, isso antes de começar a pandemia, óbvio, que só o mecatombe mundial podia atrapalhar o projeto. Mudar aquele projeto. Depois disso, ninguém nunca mais falou nada, porque é melhor ficar de boca fechada. É, dado que a gente passou, graças a Deus, encerrou e terminou, aparentemente, tudo dessa Covid. Exatamente. Agora pode voltar à normalidade. Exatamente. Dentro dessa parte de reestruturação financeira, eu acho que o tributário, o fiscal, o tributário é importante, mas tem dois quesitos que pesam muito também nessa trajetória de reestruturação, que é crédito com bancos, a parte mais dívida de endividamento, e trabalhista. Como que foi sentar na mesa e reestruturar esse passivo também? Foram os mais difíceis, você está coberto de razão. A gente, logo depois que terminou, consolidou a reestruturação tributária, a gente começou a trabalhar na reestruturação trabalhista. E a companhia, ela tinha um grande, tinha, não, tem ainda, um grande ativo no seu patrimônio, que é um imóvel onde fica a sede da companhia, em Pirituba, um imóvel de 120 mil metros quadrados, que é um maciço urbano, que está no meio do maciço urbano. Ele tem uma vocação enorme para um projeto, um grande projeto de construção civil residencial. Casa da Verde Amarela. É, exatamente. E a gente viu ali a oportunidade de encontrar uma solução para o passivo trabalhista, que era de 100 milhões de reais. Era um baita de um passivo. Era o maior passivo. Não era um passivo antigo. A Azevedo Travassos, nos seus 100 anos, ela tem um histórico de reclamação trabalhista muito pequeno, antes desses últimos cinco anos, antes do problema que foi causado a partir de 2016. Ela não tem um histórico de passivo grande, ela não tem um turnover menor do que a média do setor. Ela é muito responsável com as suas obrigações trabalhistas. Mas o que aconteceu entre 2016 e 2019... O que gerou esse incremento. Ela não tinha... Exato. Ela não tinha... Foi quando foi gerado esse passivo. E foi gerado porque ela não tinha dinheiro para fazer as rescisões e foi demitindo as pessoas sem fazer o pagamento das rescisões. E aí isso vai, óbvio, multiplicando e trazendo montantes maiores. Exatamente. Isso foi objeto no passado, recente. Foi objeto de um acordo, de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho. A Azevedo se comprometeu a não fazer mais isso e, obviamente, não vai mais fazer isso. Mas, naquele momento, foi o que aconteceu e terminou gerando... Foi o caminho para se reestruturar usando esse ativo da companhia como... Aí o que aconteceu. Depois que a Rocket já estava no controle da companhia, a companhia negociou um PPLE, Plano Prévio de Liquidação de Execuções Trabalhistas. Basicamente, o que ela fez? Ela deu como garantia ao pagamento do passivo renegociado o imóvel. Então, existe, junto à Justiça do Trabalho, formalizado não só a garantia que dá o RED para o passivo trabalhista, ou seja, hoje ele é 100% redeado por esse imóvel e isso evita que o passivo trabalhista fique descontrolado procurando ativos ou bens da companhia. Ele já está todo organizado para ser liquidado com aquele ativo. Existe o compromisso da companhia de negociar ou comercializar, monetizar o ativo imobiliário de alguma maneira e o produto dessa venda prioritariamente liquidar o passivo trabalhista. Isso já é objeto de outro fato relevante que eu vou mencionar daqui a pouco. E, no meio do caminho, a companhia se comprometeu a pagar parcelas mensais que são importantes para poder manter o funcionário, o reclamante, remunerado ao longo desse período. E vem sendo cumpridas, vem sendo pagas religiosamente. E, a partir da homologação desse acordo e do início do pagamento dessas parcelas mensais, a empresa também passou a ter regularidade trabalhista, regularidade de certidão trabalhista, o que destravou muito a capacidade dela de contratar. Então, inicialmente foi a regularidade fiscal e, logo em seguida, em agosto de 2020, a regularidade trabalhista. A partir dali, a empresa não tinha mais nenhum empecilho para crescer o seu backlog, para crescer o seu pipeline. E, por último, em outubro de 2020, foi feita a primeira capitalização da companhia. Essa capitalização foi feita com o objetivo primordial de resolver o passivo bancário e com seus fornecedores. Então, até naquele momento, foi levantado 43 milhões e meio de reais. Esse capital foi praticamente patrocinado pela Rocket. Ela patrocinou, se eu não me engano, 70% ou 80% daquele valor. E os recursos foram integralmente utilizados para liquidar o passivo quirografário e o passivo bancário. Então, quando a Azevedo virou o ano de 2020 para 2021, em 2019 ela tinha um PL negativo em 240 milhões de reais, 3 milhões de reais de backlog e zero no caixa. Em janeiro de 2021, em dezembro de 2020, ela tinha 15 milhões no caixa, um backlog de mais ou menos 100 milhões de reais, onde já tinha se executado 30, faltava 70 ainda para executar, e um patrimônio líquido negativo em mais ou menos 200, 180, 200 milhões de reais. E aí a gente virou para o ano de 2021 com uma empresa já reestruturada. Por isso que eu digo que é um case de muito sucesso, porque sem recuperação judicial ou extrajudicial, em 12 meses a gente fez a reestruturação, o terminal da companhia. O terminal não tinha ainda terminado completamente, ainda existiam passivos a serem estruturados, precisavam de uma contribuição maior para a liquidação do PPLE, mas já estava tudo encaminhado. Já estava alinhado dentro de um fluxo, de um projeto para ser tocado. Exatamente. Então a gente entrou em 2021 com a necessidade, um pouco de necessidade de investimento ainda na regularização, principalmente do passivo trabalhista, com o backlog crescendo, com o nosso pipeline principalmente destravado por força da regularidade fiscal e trabalhista, o pipeline crescendo vertiginosamente e imaginando que a gente tinha um novo problema pela frente, que era reduzir o prazo da curva de aprendizado, de treinamento de novas equipes de trabalho, reduzir a curva de aprendizado de equipes de back-office. A gente tinha que ganhar músculo, no final das contas, o que a gente precisava era ganhar músculo operacional no menor prazo possível. E aí começamos a imaginar que a melhor forma de encurtar esse período de crescimento, de anabolizar o período de crescimento, seria por meio de aquisição de um concorrente. Uma empresa que fosse operacional, que tivesse toda a sua estrutura de back-office, de engenharia, de orçamentação pronta, e que trouxesse um backlog adicional para a companhia, exatamente para terminar encurtando o período de crescimento da atividade operacional principal da Assembleia. Isso já fazia parte do planejamento quando você comprou e reestruturou a companhia, óbvio, né? É, sim. A gente tinha imaginado que chegaríamos... Mas o prazo foi mais rápido. Esse é o ponto. A gente imaginou que chegaria num momento que teria que crescer por aquisição, mas crescer de maneira artificial e não natural, mas nunca imaginamos que fosse ser tão rápido. Mas começamos a analisar em fevereiro alternativas, oportunidades, e foi quando a gente encontrou a oportunidade da Reftus. A Reftus é um capítulo importante de falar, é um capítulo à parte, mas muito importante de falar, porque é uma companhia que muda o perfil de negócio da Azevedo Travassos, né? Melhora a nossa receita, não somente em quantidade, mas em qualidade, porque como é uma empresa de prestação de serviços de manutenção, ela tem uma receita recorrente muito maior que a da Azevedo. A Azevedo tem uma experiência enorme em projetos Greenfield. Ela tem uma experiência enorme em encontrar um espaço vazio, em construir o projeto de engenharia, o ativo de engenharia inteiro do zero. A Reftus, ela presta o serviço de manutenção dos ativos de engenharia, de infraestrutura que já existem. Já construídos, né? Exatamente. Então, ela tem uma receita recorrente muito maior. E ela complementa a Azevedo nesse ponto. Além do fato de ela estar posicionada num mercado, que é quase um nicho dentro do setor de óleo e gás, que é a prestação de serviço em plataformas de petróleo offshore, dentro da bacia de campos, onde ela tem uma experiência de mais de 30 anos de prestação de serviço dessa espécie. E por que a bacia de campos é tão importante? Porque é a primeira bacia offshore do país e é a primeira que vai começar a ser descomissionada em alguns anos. Isso é um negócio especial. E o descomissionamento da Reftus, que é uma janela de crescimento que vocês comentam sempre, ela vai ser apenas a offshore ou também a onshore tem um potencial? O onshore, a própria Azevedo tem o potencial de explorar. Os poços mais maduros que são onshore, eles estão na bacia do Nordeste, exatamente. E são poços que a Azevedo conhece muito bem, porque ela explorou, ela perfurou esses poços de petróleo na década de 80. Acho que eu não cheguei a mencionar, terminei cortando outros assuntos, então a gente está aqui nesse bate-papo bom. Mas a Azevedo abriu o capital em 84 para perfurar poços de petróleo, para explorar petróleo comercialmente na bacia do Nordeste. E ela foi a primeira empresa privada precursora de todas as grandes petroleiras que temos agora, a I3R, Petro Rio, Petro Reconcavo. Aquelas que a gente chama de Junior ali, mas que já tem um porte bem interessante e importante. De respeito. A Azevedo foi precursora, foi a avó de todas elas. Ela vendeu a sua operação no começo dos anos 2000, porque o preço do petróleo estava muito baixo e ela estava com um prejuízo muito grande ali. Mas a operação de perfuração e exploração foi um sucesso durante 20 anos. Então é daí que vem a experiência dela e a capacidade dela de prestar um serviço de descomissionamento desses postos de petróleo mais eficiente, mais rápido, mais barato e mais seguro para os atuais operadores desses postos de petróleo. Paralelamente a isso, a Heftos tem a mesma capacidade em relação às plataformas de petróleo, porque as plataformas de petróleo nada mais são do que sistemas integrados, que ela presta serviço há 30 anos. Então ela conhece cada uma, a engenharia da Heftos conhece cada uma daquelas plataformas com a palma na mão. E isso vai trazer... E é difícil você trocar um fornecedor, um prestador de serviço... Tem uma barreira de entrada grande, não é impossível, mas... De uma plataforma para outra, porque tem um tempo de aprendizado, tem uma estrutura, ação ali do processo de sucessão que pode trazer risco até para o operador daquela plataforma. Inclusive ambiental, que é um problema mais grave. Então isso é uma barreira de entrada importante para a Heftos. Exatamente. E aí o que aconteceu? Voltando à história da Azevedo. A gente percebeu na Heftos um grande valor e também de uma assimetria muito grande, porque ela valia muito mais do que o que estava no mercado, que estava se colocando à venda no mercado. Ela era uma subsidiária integral da UTC, da UTC Engenharia, que está em recuperação judicial. Todo mundo conhece a UTC, né? Exato. Dá para dar uma estudada e uma olhada, mas sim, entrou em RJ e depois foi nessa reestruturação vendendo os ativos para terceiros, obviamente. E aí a Heftos estava lá, né? Exatamente. E a Heftos era um dos ativos que estava colocado à venda. Nós participamos de um processo competitivo, fomos vencedores e, aliás, voltando um passo, quando a gente começou a fazer a dual diligence da companhia, nós começamos a estruturar o segundo aumento de capital. Então o segundo aumento de capital, ele veio com a finalidade princípua de liquidar, de ajudar a patrocinar, a companhia patrocinar a liquidação de parte do passivo trabalhista. Então uma parte disso foi destinada a isso, mas principalmente financiar a aquisição da Heftos. E aí em maio de 2021, a companhia lançou esse segundo aumento de capital. Foi um aumento de capital virtuoso, deu tudo certo a capitalização aí. Na verdade, a controladora, a Rocket e a Nemesis, elas participaram dentro do limite para não serem diluídas. Então os controladores acompanharam e não foram diluídos, mas o mercado acompanhou maciçamente aquele aumento de capital e a companhia levantou 153 milhões de reais, ou 151 milhões de reais. E esse valor foi integralmente utilizado para pagamento passivo e para a compra da Heftos. Depois disso, foi logo em seguida, que eu percebi que a gente precisava trazer ajuda externa para fazer a gestão da companhia. A gestão da companhia até aquele momento, muito competente, eu estava na presidência do Conselho de Administração, também usando a cadeira do Conselho como um CRO, novamente, liderando a reestruturação dali. E a companhia era presidida na época pelo Ivan Carvalho, que é hoje o nosso diretor-superintendente, um profissional acima da curva, excelente, mas que não era conhecido pelo mercado. Tanto é que ele saiu da presidência e assumiu a diretoria de superintendência, porque ele é o responsável pelo grande sucesso, pela excelência da companhia na entrega de projetos. Ele lidera pessoalmente todos os projetos que agora estão sendo convertidos em obras, e ele acompanha essas obras com uma excelência... Tem um conhecimento e experiência para tocar essa frente. Muito grande. É um profissional que eu admiro muito. Mas aí eu convidei o Gustavo para assumir a presidência da companhia, pela experiência que ele tem em infraestrutura, pela experiência que ele tem em M&A, na consolidação de companhias adquiridas. Ele tem um histórico na Invepar, na OAS, e nessas empresas ele foi o líder de compra de empresas e consolidação dessas empresas em braço da estrutura da holding dele na época, na holding deles na época. Então essa experiência dele veio agregar muito ao time da Azevedo. E ele entrou logo depois, ao longo do aumento de capital, em junho de 2021, e a partir daí a gente começou o processo de crescimento efetivo da companhia. Então dali, quando a gente terminou o segundo aumento de capital, o patrimônio líquido da companhia, eu estou falando em 18 meses, já tinha virado, já era patrimônio líquido positivo, a companhia já tinha, já estava no caminho de faturar 90 milhões de reais, então triplicar o faturamento de um ano para o outro, o resultado operacional da companhia, se não fossem os ajustes e as despesas não recorrentes, já seria um resultado positivo, e a companhia tinha crescido o seu pipeline vertiginosamente. Ela estava já com um pipeline de mais de bilhão de reais e foi crescendo isso muito mais, terminou o ano passado, um pipeline de mais de 3 bilhões de reais e hoje a gente está mergulhado no pipeline de quase 10 bilhões de reais. Então o crescimento, a demanda que o mercado está tendo da Azevedo é muito grande. Nos últimos anos a gente passou por diversas reformas importantes para o setor de infraestrutura, seja na parte mais jurídica de contratos ali, jurídica de contratos, mas digo também na parte regulatória, a gente viu marco de saneamento, cabotagem, ferrovia, gás, própria Petrobras desinvestindo e focando em pré-sal, então também traz investimento privado para essa dinâmica de oil and gas, além da infraestrutura. E provavelmente é esse cenário que vocês estão capturando agora, de incremento de 3 para 9 bilhões de pipe, pessoal, pipe é o que está sendo discutido e analisado com a companhia, que depois de aprovado, transformado em contrato, vira backlog, que aí é onde a companhia Azevedo vai executar junto, Heftus e Azevedo e infraestrutura tem seu backlog depois de discussão de pipe. E tudo isso, pelo que aí, convido todos que estão aqui acompanhando esse bate-papo, entrar lá na aba relatórios do TC, aqui do TC, para ver os dois estudos que nós no Matrix produzimos, um de infraestrutura barra logística, para falar sobre o PNL e nossa visão daqui para frente até 2035, onde tem 800 bilhões de reais já contratados, pode virar até um bi e meio. Um tri. É, porque é tanto zero, é um tri e meio. É muito número, é muito número. Pode virar um tri e meio, então provavelmente se tudo se materializar dos 800, mais o que pode vir a ser leiloado, vai continuar trazendo ainda mais crescimento para esse pipe. A parte de oil and gas, a gente vê ali também o gás e a parte de produção de petróleo dobrando nos próximos 10 anos, então isso vai demandar um investimento adicional e vai trazer, obviamente, back, pipeline e depois backlog para a Reftus. E o saneamento que também, acho que o queridinho, o setor queridinho, ou a queridinha ali do segmento de infraestrutura, porque tem muito gap ali, principalmente em água tratada, esgoto, essa parte mais pesada. E as metas do marco regulatório são muito ambiciosas. Então, eu acho que vai ter, realmente, tem razão para o saneamento ser o queridinho do mercado. E isso vai continuar impulsionando esse pipe que você já disse. Essa é a nossa tese. Que era de 3, veio para 9 e provavelmente vai continuar acelerando nos próximos anos. Essa é a nossa tese. Toda vez que eu, antes de entrar no projeto da Azevedo, eu fazendo a minha análise de riscos e conversando com as pessoas que são do setor, eu ouvia muito que o grande problema de investir no setor é exatamente esses ciclos de investimento e de inércia, investimento e inércia. Só que quando você olha agora no... Aliás, eu até ouvi de você em outro momento esse comentário, que é muito difícil romper com esse ciclo virtuoso que está se iniciando agora. E é verdade. A gente tem agora, olhando para os próximos 5, tranquilamente, talvez 10 anos, uma previsão, um comprometimento de investimentos que é maciço. 800 bilhões é 1,2 trilhões. Dá de 80 a 120 anos. Bilhões só em segmento de logística, saneamento. Exatamente. E sem óleo e gás, que ainda vai acelerar ainda mais. Sem considerar que a matriz energética brasileira pode crescer na geração de energia termoelétrica, pela queima de gás, e isso vai demandar mais investimentos maciços em gasodutos, que é a especialidade da Azevedo e Travassos. A privatização da Eletrobras tem a obrigatoriedade de, se eu não me engano, 8 gigas em térmicas no interior do Brasil. Exato. E para você levar o gás até lá, vai precisar de gasodutos. Exatamente. Então, esse é o ponto. Quando você olha para todas essas oportunidades, dá para ver claramente como, porque a previsão de crescimento do pipeline e de turnover desse pipeline é muito tranquila. Mesmo sendo muito conservador, mesmo imaginando que não vai existir mais uma concentração muito grande, em pequenas, grandes concentrações em uma única empresa. Esses conglomerados que existiam no passado provavelmente não vão se repetir. Exatamente. Eu não acredito nisso, mas mesmo tirando isso do modelo, existe um espaço muito grande para crescimento do pipeline, especialmente do backlog. E eu puxei essa discussão, depois que você trouxe o motivo da reestruturação e da vinda de pessoas do setor para ajudar no planejamento estratégico, para trazer esse último follow-on. O follow-on que a gente faz é um aumento privado, mais uma vez, que é com o objetivo de capturar esse crescimento que a gente está discutindo aqui. Exatamente. A companhia estudou muito. Ela até sofreu no começo do ano, com um fato relevante que foi publicado, informando que estava se estudando a possibilidade de aumento de capital. Mas o que eu defendi para todos é que, independente do resultado que isso pudesse trazer no preço das ações, é uma obrigação da companhia a transparência e a informação fidedigna ao acionista. E isso é uma obrigação que a companhia vai sempre cumprir. Aliás, fazendo um parênteses aqui, a companhia tem se preparado e está fazendo toda a sua lição de casa para trazer o máximo de governança possível, mesmo sem ter migrado, sem ter a obrigatoriedade da governança exigida pelo nível. Inficação de classes, subida a governança. Exatamente. Está subindo em todos os aspectos. Está fazendo um trabalho que vai ser publicado no site da companhia, assim que for concluído, mostrando ao acionista que tudo que é benéfico para a companhia, tudo que traz mais governança, transparência para o investidor, está sendo implementado na companhia, independente de ser obrigatório ou não ser obrigatório. Mas quando a gente estava estudando o aumento de capital lá no começo do ano, se imaginou em formas alternativas para financiar o backlog. Porque por mais que a Azevedo esteja passando pelo seu momento mais virtuoso, a gente sabe que o mercado de capitais não está nesse momento e que seria um desafio propor um aumento de capital nesse momento. Mas a questão é que o projeto não pode parar. A operação... Não, não pode ficar esperando a boa vontade. O momento perfeito. Não dá para fazer isso. Então, a companhia tinha estudado a possibilidade do endividamento no mercado financeiro, linhas de crédito. É, bancário, usar o banco. Exatamente, usar o banco. Mas que ela tenha acesso a isso, recebeu oferta disso. Só que a curva de juros subiu no momento péssimo. Parecia que... Porque chegou a nossa vez de tomar algum dinheiro. Vem cá, agora paga aí. Cadê os juros de 2%? Não tem mais. Agora é uma facada. E isso comprometeria muito os resultados da companhia. Fluxo de caixa. Traria risco adicional. Operacional. Exato. Exatamente. Então, isso terminou sendo descartado. Outra possibilidade é a receita da venda do imóvel. Do terreno de perito. Isso, exatamente. Só que o que acontece? Ele tem um compromisso prioritário com o passivo trabalhista e essa receita só vai estar livre para a companhia. Ou seja, vai ter liquidado o passivo trabalhista. E vai sendo entregue as etapas. E mesmo assim, primeiro o líquido trabalhista. Então, o que teria que... E o que sobrar... Só daqui a uns três anos. Então, é uma receita. Você reduziria o ritmo de crescimento da empresa aqui se optasse por essa. Você ia atrasar em três anos a janela de crescimento. Exatamente. Aí você perderia algumas oportunidades de... Como esses estudos que a gente fez aqui e está lá na plataforma para vocês mostram. Logística ali, tem muita coisa de rodovia. Para ser leiloado. Ou que já está contratado. Ou que já existe, né? Muita coisa de porto, aeroporto. Até mesmo ferrovia que se falou muito. Mas tem algum potencial a vir aí também. E saneamento que sem dúvida. Saiu de 5 bi para 50. Com um ano só de marco. Provavelmente vai continuar acelerando. Exatamente. Então, a gente entendeu que a melhor forma de manter a tração. Tanto no pipeline quanto no backlog. Permitir que a companhia continue no mesmo ritmo de crescimento. De maneira saudável. E fazendo com que a companhia ganhe mais massa muscular. Mais músculos para explorar mais ainda as oportunidades que vão vir no crescimento do pipeline. Do setor como um todo. De infraestrutura como um todo no Brasil. A melhor alternativa seria fazer esse novo proposta de aumento de capital. Uma rodada adicional de equity. Para poder enfrentar descasamentos. Porque tem ramp-up desses contratos. Exatamente. Tem ramp-up tanto de infra quanto também de oil and gas. Que você precisa colocar o capital de giro na frente. Exatamente. Mas a companhia confia que esse valor é o valor suficiente. Para que não seja mais necessário fazer nenhum outro aumento. Pedido de propósito de aumento de capital. Para os próximos, talvez, décadas. Não sei. Que aí você já vai estar em um outro patamar de companhia. Gerando já fluxo de caixa desse projeto. Exatamente. Capitalizada adicionalmente. Com a rodada eventual ali do bônus de subscrição. Que existe. É isso aí. E aí você já financiaria um bom backlog aí para frente. Exatamente. E aí no final das contas se torna uma operação geradora de caixa. E aí com essa geração de caixa tem reinvestimento e distribuição para o sócio. Exatamente. É isso aí. Essa é a visão do porquê que vocês optaram por virar equity. E obviamente evitar riscos adicionais. Algo que está em ramp-up ainda de trajetória de crescimento. Esse é o plano. Aí quando me perguntam. Pô, mas é o plano. Mas vai dar certo? A gente até agora entregou tudo o que foi proposto. É o plano. O plano financeiro, o passivo. Agora está colocando de pé o operacional. Planejamento estratégico. E é natural que a empresa demande capital adicional. Seja de terceiros ou de sócios. Mas nesse momento, pelo que você bem explicou e mostrou aqui, de toda a dinâmica do setor, do segmento e até visão de mercado, faz sentido ser mais de equity. Exato. E isso está alinhado com o interesse dos controladores. Os controladores já confirmaram no fato relevante que vão participar do exercício do seu direito de preferência e confirmaram o interesse no exercício das sobras se existirem. A depender do exercício do direito de preferência do resto da base. Mas se existem sobras, os controladores têm interesse em aumentar a sua participação e complementar isso. Porque eles têm a consciência da importância dessa capitalização para o crescimento e para os resultados futuros da companhia. O que a gente viu aqui, o time do Matrix, olhando e analisando, desde o nosso evento de logística, que a gente fez o primeiro estudo, é que não tem um play diretamente vinculado ao crescimento desse setor que não tenha risco. Por que eu estou dizendo não ter risco? A gente tem algumas empresas de concessão que sabemos que ocorreu lá. Temos algumas outras que operam alguns ativos, mas que talvez estejam muito bem precificados já. E aqui no caso de Azevedo, o que a gente observou é surfa marco de saneamento, surfa óleo e gás. Também vai bem na dinâmica de ferrovia, de rodovia e, obviamente, aeroporto, que tem alguma demanda adicional. E gasodutos, dutos, que a gente observa bem ali. Ou seja, é a empresa certa, no lugar certo, na hora certa. É uma tese muito interessante de crescimento. Foi quando a gente começou a acompanhar a companhia, a cobertura formal, oficial, a gente viu que, sim, tinha todos os pontos alinhados com esses setores que a gente gosta muito, acredita que tem um potencial gigante aqui no Brasil. Ficou um tempo parado pelos ajustes que eram necessários de serem feitos ali no regramento. No regramento, no comportamento e na construção do setor. E quando a gente viu a execução do financeiro e o início do operacional, olhamos com bons olhos ali e falamos, cara, aqui tem crescimento. Tanto que saiu de R$70 milhões para, provavelmente, uns R$350, R$360 de faturamento esse ano. E aí eu convido todos vocês a olharem o nosso relatório de cobertura. Tem dois lá. Tem o de início de cobertura e tem depois da oferta, que a gente continua com a recomendação de compra. No primeiro de cobertura, já falávamos da necessidade desse aumento de capital. Aquele aumento de capital, que eu digo fortalecimento de capital na empresa, poderia ser de terceiros ou via equity. Mas, mesmo assim, ainda tinha um valor bem razoável dado o preço da ação. O valor justo dela é muito maior. E aí, por isso, a gente saiu com compra. O target price é de R$5,60 lá para a companhia. Justamente acreditando que esses R$70 vão ser entregues aos R$350, que provavelmente, nessa trajetória capitalizada, vai ir para um faturamento de R$700 milhões nos próximos dois, três anos. E aí, óbvio, se todo esse potencial destravar da marca de saneamento, gás, cabotagem, ferrovias, óleo e gás, a gente vai ver essa empresa podendo chegar num backlog de R$1,2 bilhão, R$1 bilhão e meio e receitando algo entre R$700, R$800 com conforto. Então, a gente está sendo bem conservador e, ainda assim, vê muito valor. Perfeito. Então, a nossa visão é construtiva, começou construtiva, continuou construtiva. Pelo que a gente viu já nessa experiência de 15 anos de mercado, diversas companhias, quando fizeram reestruturação e começaram a execução dos planejamentos estratégicos, chamaram recurso de acionistas. Então, é algo natural. As pessoas, às vezes, interpretam e enxergam de uma maneira negativa ou que geram dificuldades para o seu investimento, mas é o contrário. Só que você tem que ter tempo, paciência para ver a maturação e a entrega do que a empresa se propôs. Até o momento, entregou. Reestruturação financeira e execução, o start, o ramp-up ali da operação. É um valuation barato. A gente vê ali múltiplos na casa de três vezes lucro. Então, já falo para você, Gabriel, vocês estão emitindo o equity, é um valuation barato. Barato. Muito barato. Média do setor ali perto de 10, esse setor de infraestrutura, 10 vezes. Ou seja, tem um upside aqui que confirma o cenário que a gente viu por fluxo de caixa. Quando a gente vai fazendo comparativo de análise relativa, lá fora tem players que prestam serviços muito parecidos com o Reftus, eles negociam entre 15 e 16 vezes lucro. Então, eventualmente, mostra aí o potencial de valor a se destravar, só no braço de Reftus. E, óbvio, que o braço de infraestrutura está tracionando e tem muita coisa também para trazer. Então, é um ativo que, quando olhamos, analisamos, trouxemos os estudos, fizemos todos os alinhamentos, fizemos as reuniões com vocês para criar a cobertura, trazer essa cobertura, que tem uma empresa muito boa, muito aderente para quem quer capturar infraestrutura. Diferente do que temos hoje na Bolsa. Mas a gente sabe o porquê que não tem. Porque era altamente concentrado. E a percepção de mercado sobre infraestrutura também vai se alterar no tempo. E talvez a Azevedo seja a precursora dessa mudança, dessa quebra de paradigma e visão. Então, tem um upside interessante aqui. E eu queria fazer um pinga-fogo com você aqui. Vamos lá. Na parte de drivers de valor, eu acho que aí a gente está testando aqui no podcast. Sempre faço as análises para os nossos clientes e amigos aqui, por esses cinco pontos. A gente fala de crescimento, margens e rentabilidade. O primeiro pilar de valor. E a gente fecha com geração de caixa e endividamento no segundo pilar de valor ali. Que a gente sabe que, eventualmente, uma estrutura de capital, como você bem colocou no início aqui do podcast, desalinhada e desbalanceada, gera necessidades de reestruturação. Em termos de confiança de crescimento, de 1 a 5, o que você está confiante? Eu sei que você vai falar 5 para tudo, mas... Certeza absoluta. Então, já aborta esse pinga-fogo aqui. Mas só para defender meus 5, ele tem uma lógica. A gente está, como conversamos bastante aí, no início de um ciclo virtuoso de investimento. Esses investimentos contratados já são próximos da casa de um trilhão de reais. O mercado, por ter vindo de uma desorganização anterior, causada, como a gente falou, como reflexo da Lava Jato, ele tem poucas empresas capazes de fazer esse tipo de entrega. E nessas poucas empresas, a Azevedra está numa posição privilegiada. Por quê? Porque ela tem 100 anos de história. Ela tem um acervo técnico que talvez nenhuma outra empresa brasileira tenha. Eu desconheço todos, então eu não posso afirmar isso. Mas eu garanto que em 100 anos ela amealhou um acervo técnico muito relevante, se não o mais relevante, um dos maiores mais relevantes do Brasil. E é uma empresa que tem um balanço muito leve e não tem nenhum problema anterior de compliance. Até por ser uma empresa de capital aberto e ela ter as obrigações de transparência e governança, que a gente conversou também aqui um pouco antes, ela já está blindada com relação a essas questões de problemas, de corrupção. Então ela tem essa barreira maior, por assim dizer. Então se você somar tudo isso, considerando que os investimentos que estão sendo contratados são todos do setor privado. O setor privado não quer dor de cabeça, contrata de forma diferente do setor público. A Azevedra tem acesso ao mercado de capitais, já é uma companhia aberta. Então assim, tem muitos elementos que somados me dão a confiança de responder um 5 para você sem parecer que eu estou aqui defendendo o meu peixe. Fundamentou bem, fundamentou bem. Isso é legal de mostrar essa confiança. É que a gente no mercado, nós aqui investidores, analistas, gestores, precisamos ser um pouco mais prudentes, mas a confiança sim mostra e tem fundamentação para o crescimento ser 5, vai? Vamos colocar um 5 aí, não tem problema. Se eu falar 5 para tudo e não conseguir fundamentar, a gente reduz a nota. Tá, então começamos bem com 5 aí na análise do Gabriel, mas bem fundamentada. Margens. A gente vê uma companhia com uma margem líquida ali no nosso modelo entre 7% agora em 2023. 2022 ainda é ramp-up, então não dá para a gente cobrar e nem ter uma percepção de margens muito forte. Mas terminamos ali com 8,7% em 2031 de margem líquida. Bem conservador. Conservador? É. Então você vai mandar um 5 aqui também. Vou, mas deixa eu explicar de novo. Aí é um raciocínio muito simples. Na verdade, assim, a Azevedo, ela não vai, isso faz parte da diretriz estratégica da companhia. Eu sei que você não pode falar margem, mas aqui é só para você dar um indicativo se a gente está muito conservador ou não. Não, você está na média de mercado. E o que eu ia falar só é que a Azevedo, ela não quer inventar a roda, ela nem vai correr atrás de margens absurdas ou prometer margens absurdas que o mercado não concorda, não recebe essas margens. Mas ela também não vai canibalizar o seu backlog, ela não vai crescer a qualquer custo. Tá. Então, por que eu disse que essas coisas... Eu já vou puxar o crescimento para baixo, está vendo? Você vai ser muito disciplinado, vai manter margem, então esses 5 eu vou jogar para uns 3 ali. Não, mas olha só que interessante. Aí que vem a questão, e é uma lógica muito simples, que eu vou colocar aqui agora. Lei de oferta e procura. Então, o que acontece? Existe, nós sabemos, a gente... Tem 800, quase um trilhão e meio. Quase um trilhão. Ofertante de serviço. Tem pouca empresa. Tem muito demandante de serviço, tem muito mais demandante hoje em dia de serviço do que ofertante de serviço. Ainda tem o setor público que vai criar, vai crescer também bastante, se na continuidade do próximo governo ou na mudança do governo, naturalmente vai existir um esforço do governo federal de investir, de fazer um investimento próprio. Então, o setor público vai trazer muitos dos concorrentes potenciais da Zevedo para lá e a gente não está focado no público, vai focar mais no privado. Mas, no final das contas, essa soma de fatores, gerando uma demanda muito maior do que a oferta de serviço, vai pressionar as margens para cima. Então, a nossa perspectiva é que o mercado aceite praticar margens maiores, nenhuma margem exorbitante, mas aceite praticar margens maiores ou, pelo menos, não pressione as prestadoras de serviço para prestar serviço com margens muito menores. Então, daí vem o meu 5. Vai puxar sardinha, vocês já estão percebendo, mas consegue efetivamente mostrar que, pelo menos, não vai ter irracionalidade, canibalismo, que são pontos importantes nessa parte. Primeiro pilar, então, a gente fecha com rentabilidade e eu acho que já está um pouco respondido nessa discussão de margem, mas tem a... Tem a questão dos custos. Isso. Então, a gente tem uma política, isso faz parte de um dogma. Tem uma tier objetiva lá de vocês? Tem, tem. E, de novo, o controle de custos é um dogma da companhia. A companhia, ela é austera, ela nasceu austera, ela nasceu de uma crise, quer dizer, nasceu agora, renasceu. Ressurgiu, né? Ressurgiu de uma crise e a austeridade é a regra principal. Isso vai desde o cafezinho ou a compra, o pagamento de despesas, reembolso de despesas, até a própria remuneração da companhia. A companhia alinhou com os seus administradores uma remuneração austera para os seus salários, um bônus atrelado a resultados, que é financeiramente pago, mas que traz essa austeridade um pouco, dá um pouco mais de conforto para os executivos, até porque eles têm uma responsabilidade muito grande por serem executivos estatutários de uma companhia aberta, mas ela está aprovada também, é objeto de um fato relevante do ano passado, uma política de remuneração por stock options para os administradores. Então, na prática, o interesse dos administradores, e a maior prova é esse aumento de capital, os administradores todos estão participando do aumento de capital com as suas parcelas de participação societária e já se confirmaram que tem interesse nas sobras também. Mas é um alinhamento a partir da austeridade. Que busca a rentabilidade em cima de custo de oportunidade. Exatamente. Não vão trazer contrato abaixo de uma remuneração justa. Nem vão gastar de maneira desnecessária e nem vão, nem vai existir salários nababescos na... Então é cinco também. É cinco. Boa. Mas, poxa, esse é o mais cinco de todos. Esse é o mais confortável para você que tem um expertise de reestruturação, né? Esse é o mais fácil de implementar. Exato. No segundo pilar aqui, a geração de caixa e o endividamento, que a gente chama de estrutura de capital, como que vai ser o comportamento daqui para frente? Vocês já pediram três aumentos de capital para os sócios, para o mercado. Esse é o mais desafiador. E aí, vindo esse segundo sendo bem-sucedido, resolve pelo menos a dinâmica de endividamento, de estrutura de capital, quero dizer. Resolve. O que a gente não sabe é como é que vai se comportar a curva de crescimento do pipeline e do backlog. Então existe a possibilidade de a gente ter uma surpresa positiva no futuro. O objetivo da companhia não é buscar mais capital na base de acionistas. Esse é o importante deixar claro, não é o objetivo da companhia. A gente precisa ver nos próximos, e aí vem o desafio, entender nos próximos anos como vai se comportar a curva de juros, como vai se comportar o mercado em si, como vai crescer esse backlog, esse pipeline, quais oportunidades vão surgir no mercado. Existem oportunidades que a gente nem está discutindo aqui e não são objeto de planejamento estratégico da companhia, mas oportunidades de consolidação, oportunidades de reestruturação de outros ativos de engenharia ou de concorrentes que a gente não está olhando e realmente não faz parte agora do... Do escopo do planejamento estratégico. Mas que eventualmente podem mexer com a estrutura de capital da companhia, com a necessidade de capital da companhia. Então é mais desafiador, eu daria aí um 3, 4, 3,5. Olha, tá bom, já está mais aderente a prudência, vamos dizer assim. Mas esse é o ponto, é que isso a gente pode planejar, o nosso plano é muito bem estruturado, essa demanda de capital foi feita no formato de bônus, exatamente porque o que está dentro do plano, como voltando para o primeiro 5, a gente não vai forçar backlog, a gente não vai forçar para baixo as nossas margens, e a gente está crescendo a companhia, os custos também não, está crescendo de uma maneira muito saudável, sustentável, focado na sustentabilidade. Exato, pode ser que eu tenha sido super conservador nesse 3,5 e capital seja um problema nenhum para frente. Mas como a gente não sabe quais oportunidades o futuro nos reserva, é um ponto de atenção. É que se tudo for bem sucedido, a gente está falando de 180 milhões de capitalização, 90 é potencialmente 94 agora, com potenciais 94, 190 milhões. Isso dá para trazer um backlog interessante e ir contando com o ramp-up dos outros que já estão entrando. Correto. Não, boa. Gabriel, passa rápido, obrigado pela Azevedo e por você ter comparecido aqui para a gente bater essa bola. Eu que agradeço. Apresentar para os nossos clientes e amigos aqui a Azevedo e Travasso, acho que deu para falar do contexto da empresa, do passado, do presente e do futuro, abordar um pouco dos passos em termos de valor, o que é a companhia, até onde ela pode chegar. E, obviamente, perceber a sua visão e passar para o nosso cliente e amigo aqui a confiança no que você tem. Por isso esse bate-bola, esse pinga-fogo final é mais para ver a confiança do dono ou do CEO aqui nos fundamentos que a companhia tem para entregar. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui pela disponibilidade. Eu que agradeço, foi sempre um prazer estar aqui e falar da Azevedo, é um caso apaixonante. Eu só tenho a agradecer, de verdade. Bom, gente, mais uma vez, reforçando, os relatórios do setor estão lá na aba Relatórios, assim como o da própria companhia. A nossa recomendação é de compra. Gostamos da tese, enxergamos valor, passa confiança toda essa conversa do que a gente, esse bate-papo do que a gente projetou. Estamos com, aparentemente, o que o Gabriel está falando aqui, estamos sendo muito conservadores e prudentes aqui. Então, aquele valuation e aquela análise ali está bem conservadora, ou seja, tem potencial adicional de valorização. Quem tem posição hoje, olhando o relatório, participe, não seja diluído, porque é uma empresa que tem muito potencial. Obviamente, tem que salientar se existe espaço na sua carteira, no seu portfólio, na sua estratégia, para que seja adequado ao seu perfil de risco e objetivo, também nesse investimento. E quem não está procurando um ativo de infraestrutura, aqui é um case muito interessante. Foco em crescimento, então, pilar da estratégia do portfólio Growth. E, obviamente, por ser uma empresa em ramp-up, uma small, nano-cap, mas muito bem gerida e muito bem executada, dá para colocar algo entre 2% e 5% ali. É muito factível, é um risco ok, adequado para a estratégia. Então, reforçando aí a nossa visão sobre a Azevedo e sobre o aumento de capital privado. Muito obrigado e até o próximo Podcast Matrix, gente.